Beijo pra começar, amor! Beijo! Olá, eu sou o Luciano! Olá, eu sou a Cibeli! E esse é o canal... Cervejando! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal! Hoje com a cerveja Bernard! Mais uma vez aqui reiniciando esse nosso loop, o nosso ciclo. Você vai entender já já. E vai entender também por que nós escolhemos essa cerveja. Eu vou dar uma olhadinha aqui no rótulo, amor. Fica aí falando alguma coisa sobre a cervejaria. Bom, vou contando a historinha porque eu acho que, além de tudo, é legal a gente sempre falar a historinha da cerveja. Eu acho bem interessante. Bom, o Bernard é uma cervejaria da República Tcheca. E é uma cerveja tcheca. fundada em 1991. Onde, na verdade, dois amigos de sociedade, num leilão compraram uma cervejaria que estava falida. E aí foi quando eles reergueram a cervejaria. Tentando até reerguer, eles tentaram trazer o diferencial da Bernard. Que é uma cerveja que não é pasteurizada e sim microfiltrada. Que mola! E esse é o diferencial deles, assim, de não usar a pasteurização e também a fermentação dela que é diferente. Além da fermentação normal da cerveja, eles deixam fermentando na garrafa durante sete dias. Sem contar os ingredientes, né? Que acho que é produzido na própria fazenda e com extrema qualidade. Então, foi que reergueu a cerveja, a cervejaria. E aí trouxe essa Bernard Celebration pra gente. É, exato. Essa cervejaria é bem familiar. Então, eles produzem na própria fazenda os ingredientes que são usados nela. Essa cerveja foi criada em 1995. E, desde então, ela é considerada na República Tcheca, pela maioria do público cervejeiro, como a melhor cerveja do país. Bom, teor alcoólico 5%, é uma cerveja Lager, do tipo Bohemian Pilsner. É uma garrafa de 500ml e o valor dela, no Brasil, fica em torno de R$24,00. Vocês já repararam que é uma tampinha um pouquinho diferente? Então, hoje nós não vamos usar aquele truque. Pra quem não sabe do que eu tô falando, veja o vídeo anterior pra aprender como abrir a tampinha sem amassá-la. Um abridor comum, né? Posso abrir, amor? Deve. Então, primeiramente, vamos tirar esse laque, óbvio. Tomara que dê certo. Vamos tirar esse laque. Toda é diferente. E aí, é só empurrar aqui. Ai, que susto. Abriu. Que chique. Amor, essa tampinha vai ser difícil colecionar, amor. Vai ter que quebrar os perninhos aí. Debra a garrafa, que dó. Vamos para o momento especial. Ai, ficou bem na mesa. Típico... Típica a cor da cerveja Pilsen, mas ela é um pouquinho até mais dourada que as comuns que a gente vê hoje em dia que dizem ser Pilsen. Ela é bem dourada, fez um pouquinho de espuma, mas não é grande a espuma, não é tão cremosa. A espuma é bem aerada. Eu acho que vai esfumir já, já. Uma cor de coloração dourada. Bem límpida, não é turva. Que lógico, né? Dá para sentir o cheiro do malte mesmo. A espuma já foi, como a gente falou. Já foi embora. Vamos logo para a degustação. Bem acentuado o sabor do malte. Bem acentuado. Tem um amargo, mas um amargo gostoso. Que não fica amargando na boca. Essa é a verdadeira Pilsen, na verdade. Que eu acho que traz o verdadeiro sabor da Pilsen. É, cumprir o que ela promete uma cerveja Pilsen, que é a refrescância, né? É muito boa para se tomar no verão. E tem um amargo, assim... A temperatura ideal dela, recomendada, é de 3 a 5 graus. Muito saborosa. Muito saborosa. Eu sabia que você não gostava dessa. Muito gostosa. Vou até parar aqui, senão eu vou ficar tomando e não falo mais nada. Primeiramente, por que escolhemos a cerveja? Então, se você acompanha a série que nós vamos falar, você já se ligou. Mas, se você não acompanha, estamos falando de Westworld. World. É uma palavra lazarenta de se falar em inglês. Vamos lá. Escolhemos por que chama-se Bernard, que é um dos personagens principais envolvidos na trama da série. E dentro das suas conspirações. Quando for ter spoiler, avisaremos, tá? Então, primeiramente, vamos tentar aí falar um pouquinho do que se trata a série. Para quem ainda não conhece. É, uma série nova, né? A série está aí... A primeira temporada terá 10 episódios. Acabou de passar o quinto episódio. Estamos na metade. Se você ainda não viu, dá tempo de assistir. E participar dessa vibe que está rolando aí sobre as conspirações. Com certeza, essa série vai ser uma série que a gente vai ter que voltar a fazer vários vídeos. Ah, vai. Eu não vou resistir a cada nova teoria comprovada ou não de não falar mais um pouco. Mas do que se trata a série em si? Então, vamos lá. É uma série com grandes nomes para começar, tá? Então, você tem aí no elenco, por exemplo, Eddie Harris, Anthony Hopkins e Rodrigo Santoro, que está fazendo um papel legal. Diferente de quando ele fez participação em Lost, por exemplo. Que foi dependente. Não por ele, mas pelo papel que deram a ele. Está fazendo uma participação até agora muito legal. E parece que vai ser um personagem de importância grande, né? A produção da série é do Nolan e, né, já fala por si só. Produtor aí de Interstellar, de Batman, Cavaleiro das Trevas. Ótimos filmes. E com o dedinho ali do J.J. Abrams. Que você vai se lembrar que vem lá do Lost. E a série entrega o estilão dele, cheia de mistérios, de pontos a serem resolvidos. Só rezo para que ele não dê o mesmo final que deu no Lost, que foi desse ser. Faltando um monte de respostas. É, vem trazendo todo esse tipo, a característica dele mesmo. Mas que para mim, particularmente, é uma coisa muito envolvente. Eu gosto muito disso. Porque toda vez que você assiste um episódio de Westworld, você fica com aquela nuvenzinha, sabe? Jogando para várias coisas e fica várias dúvidas. Então, isso que é bacana. Isso que é muito legal. Bom, a série, ela se trata de um parque temático e habitado por androides. robôs, como você queira chamar. Esses androides não têm consciência de que o mundo deles é irreal e esse mundo recebe visitantes que vão lá de férias para se divertir. E lá eles podem fazer o que quiserem lá dentro. Pode matar, pode roubar, pode violentar, pode fazer o que quiser lá dentro. Isso tem levantado algumas questões morais e existenciais aí no meio das pessoas que têm acompanhado a série. Comportamento humano, assim, de saber a que ponto chega um ser humano. Porque se na realidade ele não consegue ou ele sabe que na realidade ele não pode, por exemplo, friamente matar, ele traz para dentro do parque a possibilidade dele expor aquilo, até instintos talvez que tenha e que não sabe, de, por exemplo, por fim a vida de um androide. É, e vale destacar, para quem ainda não viu, que esses robôs, esses androides, eles emulam o sentimento, dor, tudo isso. Então, de uma forma ou de outra, eles sentem tudo o que é feito com eles. Sentem saudade, sentem a perda de alguém, etc. E aí é que tem levantado a questão, até onde é correto você agir dessa forma, sem moralidade lá dentro. E muita gente tem a conta do dedo achando alguns personagens violentos, etc. Mas quando a gente passa para analisar friamente, a gente vê que no próprio mundo nosso a gente age com essa brutalidade, por exemplo, com animais, em muitas situações, que se você for analisar, tem mais direitos, ou mais alma, ou mais qualquer coisa do que um robô. E diminuindo aí um pouco essa realidade virtual, se a gente olhar para os videogames, jogos do tipo GTA, a gente também entra lá no jogo para matar, para roubar, para chutar, para pegar carro, para fazer coisas que quem diz que você não faria, se você estivesse nessa situação, em um mundo virtual. Eu não estou aqui para julgar, para responder, só para jogar a merda no ventilador. Só para ver. E vocês, opinem e me digam o que acham dessa situação. Isso é um ponto importante. Isso até é muito bem entramado, porque realmente, às vezes é um ponto para colocar em questão na humanidade. Para dar uma cutucada. Isso, para dar uma cutucada. Outro ponto moral, existencial da série, é questionar esse mundo virtual. Teve até uma citação recente aí, do Elon Musk, que para quem não conhece, é um trilionário, envolvido aí em muito desenvolvimento tecnológico, inovações, dono de uma empresa chamada SpaceX, que está aí já vendendo viagens tripuladas, espaciais. E ele falou que, na opinião dele, existe uma chance em um milhão, se não me engano, de nós não estarmos vivendo em uma simulação. Isso gerou muito debate. Mas os argumentos dele foram muito bons, né? Se você parar para analisar a evolução tecnológica que tivemos nos últimos 40 anos, e proporcionar isso a mil, dez mil anos para o futuro, é praticamente certo que nós teremos tecnologia para isso, que nós evoluiremos para ser capazes de fazer isso. Que a única coisa que pode nos impedir de fazer isso, é nós não sobrevivermos com uma espécie até lá. Então, as duas possibilidades são pessimistas. Ou você sobrevive até esse ponto, e partindo do ponto que a humanidade sobreviveu até alcançar essa tecnologia, nós podemos já ser uma simulação de um outro mundo que já alcançou essa tecnologia. A chance é enorme. E se isso não acontece, é porque nós não sobreviveremos, e nossa espécie não chegará até esse ponto. É um assunto abordado constantemente, em filmes como Matrix. Tem um filme pouco conhecido chamado 13º andar, que eu gosto muito, que aborda também esse assunto. E essa série traz muito disso. Deixa, deixa esse... E a gente não falou que Westworld também vem como base de um filme antigo. Nossa, 73. 70, alguma coisa, não vou me recordar agora. Vamos entrar então a falar aí dos acontecimentos, das teorias que existem até agora, do que a gente especula da série. Então, o carimbão de spoiler em novela, se você ainda não assistiu, para por aí, volta depois, assiste e escreve tudo o que você tiver vontade aí pra gente, do que você entender. Deixa enrolar os pensamentos mais malucos, porque realmente dá pra levar pra um monte de situação. E se você já acompanha, por favor, divide com a gente aí as suas ideias, e aponta aí algo que você viu e a gente não viu. Pra quem já acompanha a série, né, já tá ligado aí nos personagens que a gente vai citar. Então, vamos citar aí os principais mistérios da série, os personagens envolvidos nisso, e as teorias que já rolam por aí. Primeiramente, acho que os dois maiores mistérios que tem lá é o Homem de Preto e o Labirinto, do que se trata. Pra mim, o Homem de Preto é o mais misterioso, assim, mas só que algumas coisinhas estão acontecendo que a gente tá conseguindo ligar uns pontos, né, amor? Até o quinto episódio não se fala o nome dele, ninguém sabe o nome dele. Porque ele surgiu do nada, ele já tava no acontecimento. Até nos créditos ele aparece, é de Harry's, Homem de Preto. Não tem um nome, a gente não sabe quem ele é. É o Homem de Preto. Exato. As teorias que giram aí em torno dele, o que a gente já sabe dos episódios, é que ele é um cara que já tá no parque há mais de 30 anos, desde a criação do parque. Ele cita isso. Sabemos que ele é alguém importante fora do parque, alguém conhecido, porque tem uma cena que alguém agradece ele por ter salvo a irmã dele, e ele desconversa, corta o assunto. Sabemos que ele conheceu o Arnold, tiveram alguma interação no passado, ele já citou isso. Há quem dizem, assim, fãs, que até propriamente o Homem de Preto seria o Android, seria o robô, que na verdade é um robô que pensa que é humano. Talvez. Talvez ele tenha atingido aquele último nível de consciência, e ele não sabe disso. Sim. Até porque atualmente ele tá numa busca, ele tá numa caminhada pra chegar no objetivo, que é o labirinto, né? Até porque, por ele ser um anfitrião, um dos primeiros anfitriões da série, que ele já tá entediado de tudo que ele já viveu, e ele quer um caminho novo, ele quer buscar coisa nova, que aí entra a questão do labirinto. Pode ser também. Ou que realmente ele é humano, ele é um visitante, e tá ali pra mero prazer de despejar toda essa selvageria, né? A teoria que mais me agrada é a teoria de que a série não está acontecendo numa linha temporal só. Exato. Aí a gente entra também nessa questão do Homem de Preto. É, muitas coisas acontecem na série que deixam a impressão de que as coisas não estão acontecendo ao mesmo tempo, que os núcleos não estão paralelos. Existe um passado e um presente sendo mostrado no mesmo tempo. É, se você olhar até quando o Will chega pra entrar no parque, até o lobo que é mostrado na filmagem, na cena dele, é um pouquinho diferente do lobo que é mostrado nas outras cenas. Isso também. Então ele dá a entender que há diferença. E existem inúmeras pistas que vocês que estão acompanhando já viram. O que aconteceu? No último episódio, teve um fato que meio que quebrou essa teoria e que muita gente desacreditou já essa teoria por aí. Mas eu ainda não. Por dois motivos. Primeiro, o fato que desacreditou a questão foi aquela conversa entre o Homem de Preto e o Loris dizendo pra ele que a primeira vez que ele abriu um deles, ou seja, um anfitrião, eles eram feitos de peças peças perfeitamente montadas, encaixadas, etc. E que hoje eles evoluíram, passaram a ser criados, construídos de carne e osso. Eu vi muita gente falando dessa cena, citando que ele falou que eles tinham sangue. Ele não fala de sangue, ele fala de carne e osso. Então, esse é o primeiro ponto que não descredita a teoria. O fato do Will estar matando pessoas no passado e sangrar não muda nada disso. Você ainda não sabe o que tem por dentro. E outro ponto, ele fala a primeira vez que eu abri um de vocês e não que eu matei. O Will ali na outra linha, supostamente outra linha temporal, ainda não abriu ninguém. Ele só matou um outro. Agora que ele começou a matar, né? Ele começou a pegar... Então, a gente ainda não sabe. Mas a gente está falando o Homem de Preto, o Will no passado. Homem de Preto, o Will, Will? Teoricamente. Exato. E essa teoria de duas linhas temporais é que sustentava que eles seriam a mesma pessoa. Que o Will, que entrou lá e começou todo bonzinho, chegou nesse ponto de virar um Homem de Preto, que ele ficou sabendo, inclusive, do labirinto através da Dolores, com quem ele está convivendo agora. E tem uma cena também até que deixa um dos primeiros episódios quando a Dolores vai pra casa, que ela vai encontrar o pai dela, que o Homem de Preto aparece. E ele fala pra ela eu já te conheço há mais de 30 anos. Ou seja, o Will, o Will, ele está convivendo com ela desde então, desde o passado. Isso é uma coisa também que une isso. E aí, pra você que ainda não viu o promo do episódio 6, eu assisti ele e eu vi uma coisa que me ajudou a sustentar essa teoria de que são os mesmos. Eu não sei quantas pessoas perceberam isso. Eu vou deixar as imagens aí na tela pra vocês julgarem se eu que estou ficando louco. Tá? Então, olha aí essa imagem da cena em que o Homem de Preto está conversando com o Dr. Ford e olha, presta atenção na faca dele fincada na mesa. Olhou bem? Agora, olha essa imagem que eu tirei da promo do próximo episódio, episódio 6, onde o Will saca a faca dele. Olha essas duas imagens e compara as duas facas. elas têm o mesmo formato o protetor ali da mão tem a mesma curvinha o formato da lâmina o dentinho que tem logo no começo da lâmina embaixo é igual. Não dá pra ver com detalhes o cabo mas também parece muito uma com a outra. E isso, pra mim, daria uma martelada definitiva de que são a mesma pessoa. Eu já sou convencida disso. Eu já sou convencida disso. Só se for surpreender muita gente com essa questão. Não é possível que eu botar isso e ser uma coincidência. Essa série sempre tem um propósito pras coisas aparecerem. Outro personagem que tá cercado por teorias é o próprio Bernard. Ele, horas, está tentando resolver os problemas do parque, horas, parece que tá instigando a Dolores a criar situações, a despertar consciência. particulares, que na verdade ele pede pra não contar pra ninguém que ele conversa com ela. Até instigando e que tá levando ela a mudar toda e toda a história dela. Porque ela tem que, cada dia, acorda Dolores, ela acorda, tem que viver a mesma coisa. Na verdade, agora não. Ela tomou outro rumo. dentro ainda dessa questão das duas linhas temporais, o personagem do Bernard se sustenta na seguinte teoria, de que o Bernard que aparece conversando com a Dolores e instigando ela, não é um Bernard. É o Arnold, que é o sócio criador, fundador do parque, que supostamente está morto. E a versão dele que está lá resolvendo problemas, na verdade, também é uma máquina. Criada pelo Dr. Ford, a imagem do seu sócio que morreu. Ninguém sabe o sobrenome dele, ninguém nunca viu uma foto com o Arnold, ninguém sabe nada dele para poder ter essa comparação. Ele e o Bernard se confrontam às vezes em ideias. E ele fala, né, o Ford? Isso, ele fala. Eu sei como você pensa. Eu sei como você pensa. Exato. Dá uma brecha aí de que ele criou ele e ele também é um robô. Ah, deixa eu fazer duas observações nada a ver, que são minhas. Primeira observação, eu vou começar a chamar o William de Rafael William. É muito igual. É muito igual. Para mim, eu olho para ele e eu lembro do Rafael William. Na primeira vez que ele apareceu, ele falou, é a cara do Rafael William. E eu vou começar a chamar o... o Ted. O Ted. O Ted. De Kenny. Do Soul Park. Porque ele morre todo episódio. Coitado dele. Então, daqui para frente eu vou começar a chamar eles assim, vocês sabem que ele... É o que sofre, coitado. Ele sempre está lá na manutenção, lá todo estrupiado, todo ferrado. Um detalhe sobre o Dr. Ford, que a gente viu aí no último episódio, uma cena maravilhosa entre ele e o Homem de Preto, Eddie Harris, dois atores fenomenais, com cena de apenas uma conversa entre eles e que te deixa envolvido. Te mostra a intensidade da interpretação. É que ele, de alguma forma, ele tem um domínio com os anfitriões. Porque assim que o Homem de Preto ameaça ele, ameaça ameaçá-lo, nem chega a ameaçar propriamente, o Kenny já reage, toma a faca dele e tal. E ele não chega a dar nenhum comando de voz a nada. Ou eles são já programados para defendê-lo automaticamente. Criador, né? Ou de alguma forma ele tem algum outro tipo de controle com essas pessoas. Porque naquela outra cena, no restaurante, com a sócia lá, todo mundo para, todo mundo anda numa outra direção sem ele falar nada, sem apertar botão nenhum. Nessa cena também, ele chega, falou tudo. Você vê que a hora que ele vai embora, ele pede pra voltar e o piano começa a tocar de novo, o cara do piano começa a tocar, tudo começa... Então quando ele chega, é como se fosse assim, o mestre chegou e todo mundo, né? Algum controle que ele ou programou aí a fundo ou ele dá comandos para essas pessoas de alguma outra forma. Não sei ainda. E toda a busca da série, todo o enredo da série, ele está girando em torno do labirinto. Ou pelo menos nessa primeira temporada, acredito que até o final da temporada, esse mistério se resolva. Porque o plot da série é o momento em que as máquinas descobrirão que estão num mundo virtual e se rebelarão. E isso já está acontecendo. Na verdade, é o que está deixando um monte de pontas, de dúvidas, porque eles estão se conscientizando do que eles são, que realidade que eles estão vivendo. Até falando um pouco do Ford. Há quem diz também que o Ford seria um robô, ou seja, todo mundo é robô, em certas teorias. Que o Arnold foi que criou o Ford e que depois o Ford teve a sua consciência e acabou matando o seu criador, que seria o Arnold. E há também especulações sobre isso. É, assim como no filme que eu citei lá no começo, o 13º andar, também existe a ideia de ser um mundo simulado dentro de um outro mundo simulado, uma simulação dentro da outra. E sobre o labirinto, o que a gente sabe até agora, que é praticamente nada, é que o caminho até ele fica cada vez mais difícil, assim como num jogo, né, as fases vão ficando mais difíceis, mais violentas, com mais consequência, né, para os jogadores que estão tentando chegar lá e que existe algo lá que pode mudar muita coisa, né. A gente não sabe se o Arnold pode estar nesse labirinto, se é uma consciência dele ou, sei lá, se de repente um Android que chegar lá de alguma forma vai atingir essa consciência plena, né, do que ele é. Será que tudo é Android, que tudo é o mundo virtual? Algumas teorias que falam que a série em si é um documentário daqueles que já passaram dessa consciência e estão avisando todo mundo de toda essa realidade virtual. É para avisar a gente que a gente está no Android. Só para jogar, assim, no último episódio, dois pontos que ficaram já com um novo mistério. Primeiro, a primeira conversa do Ford com aquele robôzinho antigo que ele gosta de bater papo, que fica com a bebida na mão e nunca bebe. ele falou, contou uma história de que quando ele era criança ele e o irmão tinham um cachorro. Para começar, ele citou um irmão. A gente não sabe se essa citada de um irmão é à toa ou se vai ter algum sentido falar que ele tem um irmão. A história do cachorro é aquela que, resumindo, aquela do cachorro que corre atrás do carro quando o carro para não sabe o que faz. E ele quer dizer que alguém persegue um objetivo uma vida inteira e quando alcança não sabe o que faz. Será que isso ele está falando dele mesmo? E outro ponto é que pela segunda vez foi citada a mulher do sapato branco. Isso, a mulher do sapato branco. Ele fala uma dó, um brinde à mulher do sapato branco. Quem é essa pessoa? Não é citada duas vezes à toa. Alguma coisa ainda tem por aí. Bom, é isso. Se você viu até aqui, eu acho que ele tentou correr para falar, mas se você viu até aqui, curte o vídeo, assina o canal para a gente conversar mais sobre isso. Se você enxergou coisas além do que a gente falou daqui ou sua teoria também é diferente sobre isso, é legal a gente compartilhar. Deixa as suas teorias, deixa o que você quiser aí para a gente. Beleza? Um brinde à mulher do sapato branco. Beijo para acabar, então? Beijo, amor. E aí é que está gerando um monte de coisa que... então assim, eu esqueci o que vai falar. Isso vai ficar para o final.